E aí pessoal, beleza? Mais uma Jogabilidade Lordeus Mobile. Então esse aqui é um vídeo rápido, mas pra mostrar sobre esse evento que a gente tá tendo, né? Que é Exchange Extravaganza, né? Ou Troca Extravaganza, eu não sei como é que tá o nome em português, tá? Então pra que serve esse Exchange Extravaganza? É pra você fazer algumas quests aqui, né? Tipo, mate um monstro nível 4, ou gaste 280 mil de energia, tipo, encontre o Goblin duas vezes no labirinto. Ou use 5 mil estrelas sagradas, né? Use aceleradores, né? Então tem um monte de coisa. Junte Pacto, né? Gaste Pacto, né? Então tem um monte de coisas assim, que nem tipo aquelas missão que você faz no Festival de Guilda, né? Então tem essas missões aqui, tá? E você vai juntando cada missão e você vai juntando esses pontos aqui, esse Gift Coin, né? Ou moedas de presente, que pode ser trocado por esses itens assim raros pra você, o seu set. Então, esse baú, por exemplo, acho que vale a pena porque você consegue ganhar um herói aqui. Mas é que isso aqui também é um item que pode ser tanto recurso ou pode ser, tipo, o herói ou não, né? Então não é garantia. Eu acredito que não é garantia não, né? Então talvez eu poderia tentar, mas eu tô achando que tá mais pra vir esses recursos do que o próprio moeda do herói, né? Então, como esse jogo assim também às vezes é uma loteria, então esse baú eu não vou pegar. Eu vou pegar coisa assim que é garantido. Por exemplo, vários itens aqui, eu acho que vale a pena. Acelerador eu acho que não, tá? Mas esse aqui também, tomos arcaicos também vale a pena. Ou pergaminho, né? De estrela pra você, o castelo, mas também vale a pena. Né? Então tem alguns itens aqui, mas o que eu acho que... Ó, esse aqui também vale a pena. O ambares, né? Mas eu acho que o que vale a pena mesmo são esses itens aqui bem raros pra você upar o seu set, né? Tanto de infantaria, de cavalo ou de atirador, né? Né? Então, eu já fiz esse aqui hoje, né? Tipo, eu fiz uma vez esse aqui, eu fiz os 360 pontos e eu troquei por esses itens aqui, né? Então, só com essa brincadeira que eu fiz de manhã, eu já vou conseguir upar esse aqui. Esse Firewall Plate que tava no branco, então tava assim bem deprimente de ver ele no branco. Então, eu já tenho assim os itens, os ingredientes pra poder upar esse aqui pro verde. O que mais? Eu botei... Tem esse aqui também, porque eu recebi aqueles do garganto, então eu já consigo botar esse aqui. O olho da garganta, o que também é raro. Então, esse aqui também é mais um item que eu já consigo upar pro azul. Entendeu? Só em uma vez eu já consegui upar um, dois. Cadê? E esse aqui, terceiro. Terceiro também. Eu já coloquei esse aqui pra upar, porque eu peguei esse item aqui. Né? Esse aqui eu não vou usar porque ele usa o olho do garganta. Eu vou usar o olho do garganta pra focar naquela arma, tá? Então, em vez do tambor, eu vou usar nesse aqui. Nesse aqui, entendeu? Então, eu acho que vale a pena eu gastar nesse aqui. Né? Aí, o que mais? Aí eu vou... Eu tô pensando em fazer novamente pra pegar mais itens, que seriam esses itens aqui. Cadê? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Né? Então, esses itens aqui eu vou utilizar. É lógico que você pode utilizar também pra pegar item do campeão. Cadê item do campeão? Eu vi item do campeão. Ó, esse aqui é item do baú do campeão, né? Que também, se você quiser também, você pode pegar. Mas eu prefiro esses itens assim, que são mais... Talvez mais fáceis de você upar, entendeu? Então, eu tô pegando novos itens pra tentar upar o quê? Pra tentar upar... Esse aqui. Né? Esse aqui eu preciso da minhoquinha. Três minhoquinhas. Já... Já upo isso aqui. Tá faltando esse aqui, mas esse aqui eu consigo... Quando apareceu o Saber Fang, né? De novo. No reino. Né? O monstro. Esse aqui é fácil de você pegar. Então, é fácil. Eu acho que... No... Próxima vez que ele aparecer, eu vou conseguir upar esse Beast Helm. Tá? Então, a minhoquinha já tá no... No próximo lista de presente. O que mais? Esse aqui acho que não dá. Esse aqui, tipo... Esse aqui tá longe, porque eu preciso do... Do Lilás. Então, Lilás assim, vai demorar muito. Vai demorar. Esse aqui, pra deixar no Lilás, vai... Vai demorar pra caramba. Então, eu não tô nem... Nem esperando isso aqui. Boboheim vai demorar. Esse aqui também vai demorar, porque eu tenho que botar pro Lilás. E... Esse aqui... Esse G de Ilme também... Essa esfera também demora pra caramba, né? Então, esse aqui também não vou focar no momento. Então, eu vou focar nesse aqui. Né? Que falta mais... Eu vou pegar mais item desse aqui, que também já tá na minha lista. E o que mais? Esse aqui de... Esse aqui também, eu preciso de Lilás. Então, vai demorar também. Esse aqui também vou deixar parado. E esse aqui? Ah, tá. Ó, esse aqui é pra Lilás. Então, também é outra coisa que vai demorar, entendeu? Mas se bem que... Tipo, não é tanta coisa. É três. É só pegar mais duas vezes. Né? Aí, já consigo botar esse aqui também pra Lilás. Nossa, esse talvez... Não sei. Né? Aí, o que mais que eu tô querendo botar? Esse aqui também. Tô querendo pegar mais pérola. Dessa pérola aqui. Pra deixar no azul. Entendeu? Esse aqui também. Eu coloquei o olho também pra botar ele também no azul. Né? Então, vale a pena você também fazer esse evento. Pra você melhorar bastante os seus sets. Então, só em uma vez que eu consegui fazer esse extravaganza. Eu já consegui o par, tipo, três itens do meu set. Né? Eu não usei acelerador porque eu também preciso gastar acelerador pra também fazer o evento do extravaganza. Entendeu? Por exemplo, esse aqui. Eu preciso acelerar seis dias. Então, eu não vou gastar pra forjar os itens. Porque forjar item assim... Eu vou deixar no modo normal, entendeu? Eu só quero focar na hora de pegar os ingredientes, ok? Então, vamos fazer assim algumas missões, né? Pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu não vou fazer de matar... Eu fiz anteriormente de gastar 280 mil pontos de energia. Né? Então, tipo, eu demorei quase umas meia hora pra matar vários monstros nível 3, né? Então, eu gastei muita energia. Então, eu acho que pra matar um nível 4... Eu só vou tirar, tipo, 1%. Então, eu vou gastar muita energia pra nada. Então, isso aqui eu vou... Essa missão eu vou apagar. Aumentar com 175 mil de poder. Não. Também não vou querer. Eu já fiz isso de manhã. Eu... Eu fiz tropa. Né? Eu melhorei pesquisa. Então, eu gastei acelerador pra caramba, né? Então, eu também não posso ficar torrando. Já gastei bastante acelerador hoje. Tá? Então, eu vou fazer essa missão, né? Que é de gastar 5 mil estrelas sagradas. Então, vamos aqui. O bom é de você fazer esse aqui, o labirinto. Porque, cada vez que você pega, você também ganha alguns itens... Itens raros. Opa! Eu adoro quando vem essa bênção. Ó, veio essa sementinha aqui também, item raro. Então, é bom você deixar sempre acumulado. Não fica gastando a tua. Ó, você gasta esses itens. Opa! Apareceu o chefe. Será que... Será que eu ganho um milhão de gemas? Quero um milhão de gemas. Um milhão de gemas. Ah, tá de brinques. Ah, tá de brinques. Né? Então, essas estrelas sagradas, tenta não gastar. Porque sempre tem evento que vai fazer você torrar isso aqui. Ou, também, do Kingdom Tycoon. Né? Eu tive que fazer um evento, né? Que era pra você gastar 15 Lucky Tokens. Né? O 15 Tokens. Ou, também, encontrar o Gremlin. Cadê? Três vezes, né? Então, eu acabei torrando 60k de gemas hoje. Eu tava com 100 e... Quase um 179 de gemas. Eu gastei 60k pra... Pra fazer... Pra comprar essas moedas. E poder fazer a missão, né? Então, já... Só no evento. Só pra fazer essas duas missões. Eu gastei... Tipo, uns 44 Tokens, né? Então, realmente, tô gastando em gemas. Mas, vale a pena você gastar gemas. Pra você poder pegar itens que, talvez, você tinha que botar dinheiro. Né? Então, é uma das formas, até que, também, interessantes. Então, gemas também. Tenta juntar. Pra você também fazer esses eventos, tá? E outra também. Sabe esses pactos aqui? Quando você vai upar o familiar. Esses pactos aqui. Também. Tipo, vai juntando. Por quê? Você tem missão no festival de guilda. Que faz você, tipo... Fazer uma missão. E faz você gastar 600 pactos aqui, né? Fragmentos, entendeu? Então, tipo, vai juntando. Vai planejando. Pra você também fazer esses eventos, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Eu preciso ainda gastar 5 mil. Mas, vamos ver quanto é que eu gastei. Vamos ver lá no extravaganza. Ó, eu gastei 2.100. Então, só falta gastar mais uns... Uns 2.900, tá? Então, vamos gastar mais 2.900 pontos aqui. E você ganha esses itens aqui, entendeu? Que são itens raros. Ó, mais um item raro. Mas, é item comum, mas... Whatever, né? Opa! Oh, 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 oh! Me dá um milhão. Me dá um milhão. Ah, mano. Eu acho que já deu, né? Extravaganza, extravaganza. Falta mais 2. Mas, quer saber? Eu vou matar o monstro. Que se dane. Eu quero gastar. Belezinha. Então, você ganha esse item que também é bem... É bem raro. Então, vale a pena você fazer. Mas, vai juntando essas estranhas. Não fica gastando, entendeu? Porque você sempre vai usar pra fazer as missões do Festival de Guilda. Ou essas missões que eu tô te falando, né? Esses eventos especiais, né? Agora, esse aqui eu tenho que gastar 65, cara. Vamos ver as próximas missões. Se realmente tem algo mais interessante. Eu gastei muito acelerador hoje. Ó. Terminar a fase 3 do Infernal. Cara, fazer Infernal é a coisa mais difícil que tem. Vamos ver como é aqui. Merge Pact. Não, não. Não dá. Eu não tenho acelerador de... De juntar os pactos. Então, também não vai dar pra fazer o Infernal. Então, vamos ver a próxima missão. Ó. Essa missão que eu fiz. De gastar 280 mil. Esse aqui... Nossa. Eu perdi muito tempo. Então, isso é uma missão que talvez não faria de novo. Porque eu perdi muito tempo fazendo isso aqui, né? Aí, cara. Gastar 6 de novo. Eu gastei muito acelerador hoje. Eu torrei os meus aceleradores. Whatever. Vamos ver se eu tenho. 9. Nossa. Eu gastei muito acelerador hoje. 3 minutos. 3 minutos. E acelerador também, gente. Tipo... Não gasta. Sempre acumula. Sempre deixa guardado. Pra você também usar pra esses momentos. Eu também, eu geralmente não uso acelerador. Eu vou guardando. E quando eu tenho esses eventos que dá 20% a mais de acelerador. Nossa. Aí eu toco mesmo, né? Tem outra dica que eu também eu dou para vocês, né? Pra também não ficar torrando tanto os... Os aceleradores. O que mais? Será que tem alguma... Max Depósito. 7 dias. Ah, vou fazer isso aqui, mano. Que se dano. Ah. Ó, daqui a pouco eu alcanço 200 milhão de poder, hein? Extravaganza. Ó, ainda preciso gastar... Ah, mais 4 dias de acelerador. Caracos, meu. Deixa eu pegar aqui o meu celular. É... Quantas? É... 22 e 18. 22 e 18. Eu vou usar o meu aqui. Nossa, 5 horas, cara. Eu vou ter que gastar acelerador. Então... Deixa eu ver. Vou gastar uns 10... 10 desse aqui. Uns 2 desse aqui. Uns 15 desse aqui. Uns 18 desse aqui. Uns 33 desse aqui. Acho que já deu, né? Já tá perto, né? Também não quero ficar torrando... À toa. Ah! Falta mais... 4... Mais 4... Mais 7 horas pra acelerar. Tá, então eu preciso acelerar mais 7 horas, né? Então cadê? Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Tá, eu vou gastar uns 3 desse aqui. Uns 8. Aê! Consegui! Então consegui aqui mais extravaganza. Agora só falta só mais 40 pontinhos. Ah! Treinei 35 mil de soldados. Também não dá porque eu dei uma... Acelerada aqui também nas tropas, entendeu? Eu usei aceleradores pra treinar aqui as tropas. Então... Também não quero ficar fazendo tanta tropa. Então não vou fazer essa missão. Extravaganza. Não querer. Só mais 17 segundinhos pra ver qual missão que é. Então... Realmente... Esse extravaganza... Vale a pena, gente. Vale a pena. Aí, tipo... Dos heróis aqui... Eu já peguei assim, ó. Quase todos tá com... No ranking 8. Né? Aí só falta 1... 2, 3... 4... 4 heróis pra... Também... Pegar assim todos os... Os itens aqui, né? Acho que em uma ou duas semanas eu termine. Mas... Só que, tipo... Eu curei minhas tropas pra fazer o... O evento do... Do Arena do Dragão ontem. Então... Tipo... É, tipo... Eu acabei curando. Tinha bem mais tropas assim... Na enfermaria, né? Aí... Aí... Eles tão comendo mais do que a... A minha produção. Né? Então... Eu não gosto muito de fazer tropa. Né? Então, por causa disso... Eu tenho que aumentar também a minha produção. E pra aumentar a produção... Eu preciso upar... O Elementalista. Pois ele melhora a produção de 45 para 90%. Né? Então, isso aqui é um... Mega de um upgrade, né? Então... Eu vou dar uma parada... Né? Em botar... Os... Os itens aqui. E eu vou focar no Elementalista por causa da comida. Tá? Então... Essa... É... Essa semana... Eu vou focar só no Elementalista. Pra aumentar na produção de comida. Vamos voltar agora para o... Extravaganza. Cadê? 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 Junte 60 Pactos. Eu acho que 60 Pactos... Eu já fiz essa missão de manhã. Melhor... Ah, isso aqui eu já fiz também. Pela manhã. Esse de 60 Pactos eu já usei de manhã. Caraca, eu não tenho mais acelerador. Eu não tenho tanto acelerador. Mas eu vou tentar. Então, qual que é o esquema? Você usa a Junta Pacto. Desses aqui. De um A. Ou um B. Porque você precisa de menos tempo. Né? Então, pra o Junta 60 A. É rapidinho. Então, o que que eu vou fazer? O esquema é o seguinte. O esquema é o seguinte, né? Deixou... Ai, caraca. Eu vou ter que gastar esse aqui. Esse aqui. Que se dane. Vai ter que gastar mesmo. Aí, já fiz um. Aí, você pega de Pacto 1. Que gasta menos tempo. Ué. Né? Aí, gastar acelerador. Aí, já fiz de novo. Aí, eu faço de novo. Eu gasto acelerador. Aí, eu gasto 10. Tô gastando muito, muito. Beleza. Aí, fez mais um extravaganzas aqui. Ó, agora só faltar mais 10 pontos pra pegar esse aqui de novo. Então, eu consigo fazer mais 3... É, se eu conseguir esse aqui mais 2 vezes, entendeu? Então, vale a pena, gente. Vale a pena. Vale muito a pena. Oh, oh. Consegui. Uma fase do infernal. Aí, o que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar Pacto 3. Ah, deixa eu colocar. Ah, não. Por que eu não coloquei o set de... Familiar. Putz, eu fiz a travesseira. Eu tinha que ter colocado o set de familiar. Pra gastar menos. Whatever. Já era. Whatever. Eu poderia ter gasto menos. Mas já era. Não ia fazer o quê? Ah, não. O que tá acontecendo comigo? O set de familiar. Esse aqui eu vou cancelar. 8 horas. Não. Vai ter mais experiência, tá? Aí, eu vou voltar pro site de farm. Site de farm. O que mais? Vamos ver. Missão. Ó. Ele fala pra encontrar o Gremlin 3 vezes, né? Esse aqui é o quê? Ah, gasto 230. Não, não quero. Então, eu vou fazer esse aqui. É o Kingdom Tycoon. Encontrar o Gremlin 3 vezes no Kingdom Tycoon. Aí, você sabe que eu comprei. Tipo, gastei 60k de gemas. Então, eu acho que 3 vezes eu consigo encontrar ele, né? Então, aproveitar, né? Vamos... Vai que nesse vídeo eu consiga pegar um milhão e meio, né? De gemas, né? Então, vamos ver, né? Mas seria legal, né? Aí, o bom é que aqui, tipo... Aproveita pra você pegar esses bonecos, esses itens raros, pra upar o set do Voodoo do Xamã. Cara, eu não sei se eu vou conseguir upar. Ó, um set de campeão, né? Um Voodoo do campeão. Um, dois, dois... Isso! Aí, eu consegui achar uma vez. É, 1400 de gemas. Seria bom se eu encontrasse esse Gremlin aqui. Vai um 3zinho. Ah! Ah, foi boneco. Vai um 2zinho. Ah! Que bosta! Oh! Ball do campeão. Nossa, ball do campeão. Que beleza! Vai, manda um milhão aí, vai. Um milhãozinho. Ah! Aí, você encontrou o Gremlin. Só mais uma vez, vai. Mais uma vez. Ah! Filho da mãe. Até que eu tô avançando bastante, né? Aê! Caraco, mano! Eu tô avançando bem, hein? É, fui falar. Agora, deu ruim, né? Aê! Aê! Ball do campeão. Aê! Ball do campeão! Ha, 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 ha! Cara, acho que eu vou dar uma olhada se eu consigo pegar algum... Eu tô querendo pegar uma armadura que reduz o consumo de... de comida. Aí, tô querendo pegar aquele... aquele baú. Vamos ver se eu consigo. Aê! Ball do campeão. É, acho que tá... Essa rodada valeu. Essa rodada valeu. Porque eu peguei muito ball do campeão. Vai! Manda um milhão aí, ô! Ah! Bom, dessa vez não foi. Né? Então... Então, tá bom. Vou mandar aqui a pontuação, né? Do extravaganza. É, 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 é! Aí, tipo... Troquei aqui por itens. Que beleza! Agora vamos ver aqui. Abrir o baú do campeão. Né? Abrir aqui do... O do xamã. É, veio o item comum. E aqui, o baú do campeão. Nossa, veio um aqui no... No... No roxo. Né? É, vamos dar uma olhada Se a gente consegue pegar Um baú do campeão, ó. Uma armadura que eu tô namorando Já faz um bom tempo. É... Cadê? É Reduz Upkeep. Cadê? Que é Reduz a... Esse aqui. Que é o consumo de... De comida das tropas. Né? Então. Acho que só tem armadura, Pelo que eu saiba. Ó. Aí tem três armaduras. Né? E cada... Cada armadura, ele serve pra... Tipo... Ó. Esse aqui... Ele serve pra... Atirador. Ataque de atirador. Esse pra infantaria. E esse pra cavalaria. Entendeu? Aí você pode, tipo... Escolher uma delas. Mas será que eu consigo forjar um? Não. Não dá. Olha. Não dá. Ó. Esse aqui... Se eu dividir, eu consigo. Ó. Aqui eu já enchi. O requisito. Esse aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu dividir. Ó. Não. Dividir. Ó. Só o primeiro level, ele reduz em 8,25% a comida. Entendeu? Ó. Me falta esse item aqui. Esse... Esse vermelhinho aqui que... Que é bem difícil. Eu preciso de 10 dessa... Dessa bosta. Entendeu? Então... Eu talvez... Entre infantaria... Atirador ou... Ou... Isso aqui, né? Cavalaria. Acho que talvez eu pegaria... Pra cavalaria. Entendeu? Acho que eu pegaria pra cavalaria. Mas... A quantidade de item também é igual pra todos. Entendeu? Essa é uma armadura que eu gostaria de ter pra... Reduzir ao máximo o consumo de... De comida. Ó. Só o fato de botar no... No verde. Já reduz uma boa parte. Ó. Se você botar no lendário. Não. Lendário é quase impossível. Você vai botar uma muita grana. Mas... Pelo menos roxo. 32%. Entendeu? Então acho que... Ó. Se fosse no mítico. Nossa. 72% que ele vai reduzir de... De consumo de comida. Entendeu? Então é uma armadura que talvez assim... Valeria a pena... Ter. Né? Então... É uma coisa que eu tô esperando pra ter. Aí eu vou juntando aqui os itens do campeão. Então... Vamos lá. É... Esse vídeo foi mais pra mostrar sobre o... Extravaganza. Né? Que eu fiz assim até algumas missões com vocês. Então eu já fiz duas vezes. Hoje. Né? Mas acho que terceira vez eu não vou fazer. Porque... Nossa. Eu... Eu gastei muito mesmo. E perdi muito tempo hoje. Né? Então... Aí eu vou ver se... Se tiver missões fáceis. Esse aqui eu não vou fazer. Se tivesse missões fáceis. Talvez eu pense. Mas... Eu acredito que eu torrei assim todas as... Coisas que eu tenho. Entendeu? Então eu não faria de novo. Mas só o fato de... Ter feito isso aqui uma vez. Alguma vez se dá pra upar mais alguma coisa. Ó. Minhoquinha já tem. Já consigo upar isso aqui. Né? Pra... Pra azul. Então esse aqui pra conseguir se tem... É... É... É fácil. Então esse é mais um item que eu vou conseguir upar. Esse aqui também... Talvez seja mais um item que eu também consiga upar. Já tá no... Né? Ah... O que mais? Esse aqui eu consigo upar? Nossa. Eu teria que fazer mais uma vez pra pegar três olhos. Então... E esse aqui pérola? Pérola... Ah, eu não coloquei a pérola, né? Whatever. É... 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 Valeria a pena se eu fizesse mais uma vez. Né? Mas, gente... Nossa, eu gastei muito acelerado. Eu vou dar uma pensada se eu faço mais uma vez. Esse... Esse extravaganza. Mas esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês que... Eu também... Também gastei bastante gama pra fazer isso, né? Então é mais pra isso. Beleza? Então é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.